Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Antes da gente ir para o vídeo, eu queria falar para vocês a respeito de um outro canal. Ele é o Fórmula 404. Toda quarta e sexta, eles trazem vídeos com alguns achados da web e também com os virais do momento. Tudo sempre sendo mostrado com muito humor, paródia, piada e comentários de improviso. Será que é para isso que elas entram em duplo no banheiro? É, para jogar o lixo, elas não conseguem acertar. Que caçamba gigantesca é essa, gente? É o cinzeiro do Transformer? Espera, o Gugu enterrando a prova. Chega! Quem será que pegou a cerveza premiada? Caminhos Braum! Os apresentadores são o Bruno Mota, que é humorista de stand-up e improviso aqui no Brasil, e o Leandro Nassif, que é cantor. A série também recebe convidados como Felipe Castanhari, Cauê Moura, Elidio Sanna, Marcos Castro, Murilo Couto e Tavião. Se você gostou, você pode se inscrever aqui na anotação aqui embaixo ou até mesmo na descrição, logo aqui abaixo do vídeo. E agora falando nele, vamos para ele. Olá, sejam semi-bem-vindos ao canal Eu Testei. Eu digo semi-bem-vindos porque tem alguém fazendo reforma no andar de cima, então, portanto, a gente vai ter um pouco de barulho. Mas eu pretendo ser rápida trazendo para vocês hoje o unboxing do LG G Flex. Então, a gente vai dar uma olhada nele agora. Dá para perceber que a caixa é curva, acho que é para falar um pouco a respeito dele, né? A gente vê aqui que ela é curva, é uma boa caixa. E aqui dentro temos o aparelho. Vou botar a tampinha para cá. Então, antes da gente ver o aparelho, vamos ver o que tem aqui dentro. A caixa é toda preta. Temos um manual do usuário, um manual rapidinho, bonitinho. Temos um cabo USB de boa qualidade, né? Bem grosso, bem caprichado. Temos um carregador de viagem, grandalhão. Temos aqueles clipes engraçados para tirar o chip SIM. É esse G, que é um alfinete aqui, muito engraçado isso daqui. Temos aqui fones Quadbit 2 da LG, vamos ver o que está aqui. Temos as borrachinhas de ouvido, para você que tem orelhas de tamanhos variados, se você tiver uma grande ou uma pequena, por exemplo. Temos aqui os fones, são bons fones. Fones prateados, intra-auriculares, cabo flat. Aqui a gente tem microfone, né? Microfone aqui. E temos botões de mais e menos, e o botão normal, que serve tanto para música quanto para chamadas, esses botões, provavelmente. E vamos ao aparelho, vamos ver se ele está com bateria. É realmente um aparelho muito bonito. Ele é grandalhão, parece um phablet. Ele é muito bonito, ele é curvo. Muito lindo. Aqui a parte de trás dele, película aqui. A parte de trás também é curva e ela tem aquela coisa anti-risco, né? Depois a gente vai ver como é que funciona isso. Então, temos aqui, vamos ver, tem bateria. É uma tela boa. É uma tela bem fácil, pega bem. A gente escolhe aqui a combinação dos botões, que já são bem esquisitas. Mas, é o meu nome do Bluetooth. E pronto. Aqui a gente está ele com uma interface bem interessante, ele parece rápido. A tela parece um pouco esquisita, mas depois a gente vê isso. Vamos ver a respeito dele. Aqui a versão do Android, temos a versão 4.2.2 Jelly Bean. É meio antigo, né? O mesmo que vem no G2. É uma versão um pouco antiga, seria interessante se já viesse com o KitKat. Mas, enfim. A gente já checou tudo o que tem nele. É um aparelho muito bonito. Aqui o SIM, que a gente tem algumas conexões aqui embaixo, aqui em cima o microfone. E agora é só a gente esperar, então, o review completo. Ficamos aqui, então, com o unboxing do smartphone LG G Flex. Tchau, tchau. Tchau, tchau.